O que é o jovem advogado? Eles se acostumem a participar dessa instituição que tem o dever de defender prerrogativas, de trabalhar pelas melhores condições de exercício da profissão. Então, eu sou advogado no Rio Grande do Sul e na UAB do Rio Grande do Sul nós temos um programa de recepção desses jovens advogados que procura trazê-los desde logo para participar de comissões, para participar da Escola Superior da Advocacia e agora, mais recentemente, para também ter a possibilidade de ser associado da cooperativa de crédito dos advogados do Rio Grande do Sul. E fazemos questão, sempre que possível, conclamar aos jovens advogados para que venham participar, para que não tomem conhecimento da instituição apenas no momento em que recebem o boleto para pagar a sua anuidade e que muitas vezes, inclusive, se sentem, ah, mas é muito caro. Não é caro. Se compararem com todos os benefícios que a instituição proporciona, como inúmeras salas espalhadas pelo interior do Estado, como a estrutura da Caixa de Assistência dos Advogados, que existe em Porto Alegre, como a Escola Superior de Advocacia, também sediada na seccional do Estado, eles vão ver que, na verdade, a instituição devolve, inclusive com sobras, tudo aquilo que recebe de contribuição dos inscritos na ordem.